Olá meus queridos, hoje é dia 28 de julho e é com alegria que nós estamos aqui para o nosso Diário Espiritual da Fé, acompanhando Santa Catarina de Sena no seu livro O Diálogo. E nós continuamos hoje num tópico que se chama Jesus não tinha medo. Se nós somos seguidores de Cristo, nós também não temos que ter este medo. É preciso evitar o medo interesseiro, fixando o olhar do pensamento no cordeiro sem mancha, norma e verdade que devemos seguir. Jesus é o amor e a verdade, ele só procurou a glória do Pai e a nossa salvação. Cristo não temia os judeus com sua maldade, nem os demônios, nem o descrédito, as caçoadas, as palavras ofensivas. No final, não teve medo da humilhante morte na cruz. Sejamos discípulos nessa doce e suave escola. Com semelhante luz, despojar-vos eis do amor próprio e vos revestireis de amor divino. Procurareis a Deus por causa de sua infinita bondade e porque ele merece que o procuremos e amemos. Possuireis um amor reto por vós mesmo e pela virtude. Odiareis o vício por amor a Deus e com tal amor amareis o próximo. Então veja, se Jesus não tinha medo de ser humilhado, das caçoadas, do descrédito, das palavras ofensivas e ele recebeu muitas. Teve lugares que o rejeitaram, que ele nem entrou na cidade lá porque o pessoal não queria que ele entrasse. Então veja, ele não teve medo e ele sabia que alguns lugares o rejeitariam. Mas ele continuou com a sua missão até o fim. Ele teve medo da cruz. Ele chegou a suar sangue, mas ele não voltou atrás. Ele foi até o fim na sua morte por cada um de nós. Se nós somos cristãos e a palavra cristão significa seguidor de Cristo. Se eu sou uma cristã, eu devo seguir a meu mestre. Eu devo pisar nas mesmas pegadas que ele deixou para mim. Eu devo amá-lo e tentar viver como ele viveu. Como dizia a música do Padre Zezinho. Amar como Jesus amou, sonhar como Jesus sonhou, viver como Jesus viveu, sentir o que Jesus sentia. Então viver este exemplo de Jesus que deixa para nós este suave e doce caminho. Esta suave e doce escola que nós aprendamos na escola de Jesus. A viver o amor pleno. Um amor que não é egoísta. Um amor que busca somente a glória do Pai. Um amor que busca o bem do próximo. Nós encerramos com o Pai Nosso, a Ave Maria e o Glória. Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade. Assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nossa Senhora, rogai por nós. Santa Catarina de Sena, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Legenda Adriana Zanotto